Eu sou o portador da Síndrome de Machado Joseph, uma doença neurológica degenerativa sem cura. Jornalista da Record, demitido, doou um milhão de reais para a Igreja Universal e disse que foi enganado. O jornalista Arnaldo Duran, recentemente demitido pela Record, expôs detalhes de uma relação meia conturbada com a Igreja Universal enquanto trabalhava na emissora. Em um bate-papo com a colunista Fábio Oliveira, ele confessou sobre suas doações milionárias e crença no que a religião pregava. Duran revela ter doado cerca de um milhão de reais para a Igreja, acreditando nas práticas dela. Duran confessou, eu dava dinheiro para a Igreja Universal porque fui enganado. Acreditava no que eles falavam. É tudo balela. Que aquele? Aquele é um negócio de arrecadação de dinheiro, desabafou o jornalista. Ele contou sobre a pressão para doar mais de 10% do dízimo e a influência da Igreja em suas decisões financeiras. O jornalista destacou que apesar de ter recibos de metade das doações, muitas foram feitas em espécie. Ele relembrou os cheques protestados pela Igreja e a dificuldade em conferir os resultados do seu trabalho voluntário. Trabalhei de grácia e ainda paguei para ver disparou. Em relação à demissão, o comunicador criticou a atitude da Record. A minha demissão foi um ato desumano. Ele relatou que a emissora espalhou que o demitiu devido ao alto salário, prejudicando sua imagem no mercado e revelando sua condição de saúde. Ao comentar sobre abrir um processo contra a Igreja, Arnaldo Duran expressou dúvidas e alegou estar abalado e avaliando suas posições. Apesar de toda decepção, o jornalista mantém sua fé em Deus. Ele compartilhou detalhes sobre sua condição e lamentou a perda do plano de saúde após a demissão. Estou perdido, mas vou encontrar o caminho com certeza. Bom, esse foi um dos assuntos mais comentados da TV essa semana. Além de ter doado para a Igreja Universal, o cara foi demitido tratando uma doença rara. Pode ou não pode?